Edna tem 40 anos, era diarista, mas está desempregada desde que teve um problema na coluna. A moradora do Sol Nascente, uma das maiores favelas da América Latina, sustenta três filhos e quatro sobrinhos. A única fonte de rendimentos da casa, por enquanto, é o Bolsa Família. O programa garante a sobrevivência de famílias em situação de vulnerabilidade social. Para isso, elas precisam manter atualizados seus dados no Cadastro Único do Governo Federal. No caso, no ano passado, teve a greve, né, do Crais. Aí cortaram minha Bolsa Família, eu fiquei sem receber a Bolsa Família. E não consegui agendar, não consegui informação, e eu acabei que fiquei sem Bolsa Família, enfim. Nós temos que sair daqui, pegar um antes. Aí, no caso, a gente pega, desce ali perto do Tatico, né, do Antico Tatico, da Salão de Nascente ali. Nós pegamos do Pesul para ir para o Pesul. Nós pegamos dois antes para chegar até lá. Agora, a atualização dos dados do Cadastro Único pode ser feita pela internet. Uma facilidade para quem precisa dos benefícios. Fica bem melhor para nós, ainda mais a gente que mora aqui no Salão de Nascente. Aqui tudo para nós é que é difícil. O posto da cidadão é uma ferramenta de transparência e de desburocratização para todos aqueles que estão no Cadastro Único. Antigamente, para que a família tivesse informações relativas ao seu NIS ou à composição familiar, ela tinha que ir a um posto de atendimento do Cadastro, normalmente um CRAS, na Assistência Social, para ter essa informação. Agora, ela pode fazê-lo diretamente, via internet, pelo celular ou no computador, entrando no www.mds.gov.br barra consulta cidadão. Lá, com informações básicas do seu nome, idade, data de nascimento e o nome da mãe, ela pode ter acesso a todas as informações ou as informações básicas que estão no Cadastro Único relativas ao seu número de NIS, composição da família, atualização cadastral. Por exemplo, nós vamos ter agora a abertura das inscrições para o Enem. E algumas famílias que queiram acessar a gratuidade do Enem precisam da informação do NIS para isso. E elas, não tendo a informação em casa, precisavam ir a um posto de atendimento do Cadastro Único. Agora, podem consultar isso diretamente na internet. Ou, para alguma informação, alguns programas estaduais e municipais pedem um comprovante de cadastramento no Cadastro Único. Esta ferramenta permite ao cidadão imprimir o comprovante de cadastramento e levá-lo ao agente público que esteja requisitando essa informação, sem a necessidade de se deslocar até um posto de atendimento. Então, é bom para o cidadão, porque reduz os custos de deslocamento, e é bom também para os postos de atendimento, que vão ficar menos demandados só por conta de famílias que precisavam de informações básicas do seu cadastramento. Obrigado. Obrigado.